Música Como o pessoal costuma dizer por aqui Tranco velho de caatinga Música Música Oi, Simbora! Anhotinha! Música Música Tá chegando a madrugada E vou cantando sem parar Tá chegando a madrugada E vou cantando sem parar Gauchada está dançando Até o dia clarear Nos velhos já deu sono Só quem dança é a moçada Mas tem alguém se queixando Não arrumei namorada Música Mas e aí, Fernando? Música Há anos atrás dava Quando eu era pequenininho E nem andar eu sabia Carinhos, beijos e abraços Eu ganhava todo dia Hoje que eu sei avaliar O valor que um beijo tem Eu não sou mais abraçado E nem beijado por ninguém Mas que dó Esse tempo bom não volta nunca mais É Eu gostei do baile Que vai, eu gostei do baile Eu ganhava toda a madrugada Música Tchau, tchau Tchau, tchau